Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo Por que eu não tenho uma fé igual das pessoas que receberam os milagres de Jesus? Quantas vezes também eu ouvi se eu tivesse vivido no tempo de Jesus Tudo seria diferente em minha vida Porém, é importantíssimo ter uma grande certeza Aquilo que está aqui na Bíblia foi guardado para despertar a nossa fé na certeza Aquilo que está aqui é para acontecer hoje também em nossa vida Por exemplo, nós lemos em Marcos 3,5 Jesus dizendo a um homem, estende a tua mão Ele estendeu-a e a mão foi curada No santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França Aconteceu um milagre semelhante Trata-se da primeira cura instantânea acontecida neste santuário Uma mulher de 38 anos Que tinha ficado inválida em uma de suas mãos Vai a Lourdes Era o começo das aparições Algumas autoridades haviam proibido Santa Bernadette E o povo de ir à Gruta das Aparições Ela havia sido cercada para que ninguém tivesse acesso a água milagrosa A mulher vai à fonte para rezar E coloca a mão na fonte E imediatamente é curada Nestes dois milagres, o bíblico e de Lourdes Nós entendemos uma verdade importante Não importam as dificuldades vindas de pessoas ou outros meios Nada impede a manifestação do poder de Deus A nossa parte está em crer E Deus manifestará a sua graça em nosso favor Não se diminua Não imagine que Deus se esqueceu de você Ele te ama Está pronto a abençoar também a você Marque esta data, 3 de setembro Eu quero encontrar com você, sua família e sua caravana Na grande festa de aniversário do programa Encontro com Cristo Que tanto tem ajudado a você O tema, curai os enfermos Teremos a pregação de Ironi Espoldaro Orando pelos enfermos Que a mão de Jesus toque sobre todos os enfermos E eles recebam o milagre, Senhor A participação do conjunto Vida Reluz Cristo quer fazer em mim Uma obra nova E o meu coração Quer modificar E a minha pregação Porque eu quero abraçar você Meu amigo Minha amiga Dia 3 de setembro Venha participar do nosso louvor No ginásio municipal de Itapecerica da Serra Na avenida Dona Anila Rua da Delegacia Das 8 às 17 horas E eu estarei esperando por você É muito fácil chegar em Itapecerica da Serra Você que vem pela Anhanguera Anchieta Bandeirantes Castelo Branco Imigrantes Ou Raposo Tavares Venha pelo Rodoanel Mário Covas E entre na BR-116 Regis Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade É só perguntar onde fica o ginásio municipal Inscreva a sua caravana Para participar do louvor com o Padre Alberto Gambarini Entre no nosso site